A CIDADE NO BRASIL Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o teu carinho Mas não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a tequila, o esquema novinha já vem rebolando Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo A festa na subite, alivia o estresse Eu sei que a mulherada é a criptonita que me enfraquece Amor, fica sozinho, taca-o Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole, eu vou Se você der mole, eu vou Eu vou Amor, fica sozinho, taca-o Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole, eu vou Se você der mole, eu vou Eu vou Não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a tequila, o esquema novinha já vem rebolando Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo A festa na subite, alivia o estresse Eu sei que a mulherada é a criptonita que me enfraquece Amor, fica sozinho, taca-o Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole, eu vou Se você der mole, eu vou Eu vou Amor Fica sozinho, taca-o Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você der mole, eu vou Se você der mole, eu vou Eu vou Amor